Cadeiras furtadas no bairro da Prata, em Campina Grande. Falei Marcos, ele apareceu. Chamou, ele chegou. Vai lá, Marcos. Uma residência que fica localizada no bairro da Prata, na rua Capitão João Alves de Lira, foi alvo de um criminoso que, após arrebentar uma cerca elétrica, veio por este local levando quatro cadeiras de alumínio. Um prejuízo estimado em mais de mil reais. E em contato com o proprietário, ele nos relatou que a ação criminosa foi praticada após o rompimento desta cerca elétrica ao lado de uma residência abandonada. O mais interessante, que mesmo tendo monitoramento de câmera, sistema de alarme aqui na parte de baixo, não fez com que o indivíduo recuasse. Tudo foi registrado por este sistema de monitoramento e agora segue para a polícia civil e militar conseguir localizar este meliante que está foragido. O material foi levado e, em seguida, ele retornou por aqui, pegando as escadas e fugindo pelo mesmo local onde foi rompido a cerca elétrica. Pois bem, quem tiver informação, entre em contato com a polícia militar ou polícia civil para que este meliante seja retirado das ruas de Campina Grande. Rapaz, o cara fica sem acreditar, né? É cada informação que você fica sem acreditar. Veja, o cara pulou o muro, danificou a... Ó, ó o gato. Nhiu! Ó o gato aí, ó. Ó o gato, ó o gato. Mas esse é o gato ladrão. Ó, ó o mala. Rapaz, ele... Ó, ó, ó. Rapaz, o cara não tem o fazer mesmo. Diga aí, bicho. É só para manter a fama do ladrão. Ele está... Isso deve ser um treinamento. Ele está bem treinando, né? Eu acho que isso é um treinamento. Ele está treinando, ele está brincando. Ele está ali para manter a prática, para não esquecer. Ele está fazendo um treinamento. É o treinamento aí, ó. Rapaz, diga aí. O cara foi, foi, pulou o muro. Só, é só... É para dizer, eu vou pular e roubo o que tiver. Se não tiver nada, eu roubo um jarro de planta. O que tiver, ele rouba. Rapaz, como é que pode? Um negócio desse. O cara foi, aí foi, vai, vai. Ó, ele pula o muro, ó. Aí entra de quatro pés, rapaz. Para ninguém ver, ó. Ó, entrou. Aí disse, eu vou levar o que aqui? Essas cadeiras aqui, ó. Aí ele pega, ó, coloca a cadeira, ó. Bem devagarzinho para não fazer barulho. Olha o malo, ó. Uma, duas, três. Pega a outra, ó. Ele pega a outra, ó. São quatro cadeiras que ele pega, ó. Ó, aí agora sai com as cadeiras. Bem devagarzinho para não fazer barulho, ó. Ó, ó, ó. Vagazinho. Vagazinho para não fazer... Mas, rapaz, é cada uma, né, que a gente vê. Esse aí, ele devia estar fazendo o treinamento de ser ladrão. Era o treinamento aí. Eu não acredito que alguém vai, vai assumir o risco desse. De ver na hora ficar pregado ali na cerca elétrica. Mas não leva choque ladrão. Ei, ladrão não leva choque, não. Talvez se fosse alguém trabalhando ali para consertar a cerca, ou alguém estivesse fazendo algum serviço de pintura, alguma coisa, o cara ficasse pregado ali. Mas, como é ladrão, não leva não, homem. Ei, leva não. Rapaz, é cada uma, né? É esse aí, ó. Ó, o ladrão, atenção, Campina, grande. Ó, o ladrão de cadeiras aí, rapaz. O cara é bom ele roubar a cadeira, viu? O treinamento dele deu certo. Termina dando errado um dia. Vem pra cá, vaquerinho de marido.